Não pode ir no shopping com a tua esposa, tua namorada, com teus pais, ter um cara te enchendo o saco, falando que vai te bater. É difícil, né? Futebol brasileiro é foda, né, mano? Essa porra de tu não poder dar a volta. Igual, o Léo, ele deu a volta por cima, mano. O campeonato que ele fez, esse final de ano que ele fez, é igual do hoje, é de bater palma de pé. Mas teve lá uma manifestação do Flamengo, né? Que os caras pulou no carro, foi o quê? Ano passado, retrasado? Foi, foi, foi. Você tava nesse episódio? Vocês não chegaram lá? Como é que foi esse dia aí? Cara, eu não me lembro muito bem se foi algum jogo, alguma eliminação, que do nada os caras começaram a mandar mensagem no grupo, falaram, ó, toma cuidado na hora de chegar, quem tiver carro blindado, chega de carro blindado, ou chega mais cedo, porque vai ter manifestação. Chegou lá, os caras com ovo, com pedra, mas tem torcida organizada que chega lá, às vezes o cara só quer conversar, só quer entender o que tá acontecendo, por causa da má fase, mas sempre tem os baderneiros, mano. Sempre tem. Então, aí esse dia chegou, tava eu e o Andres, eu não tenho carro blindado, ele tem, aproveitei a caralhinha. Isso, foi. É louco. É louco.